O duelo do Guaporé Futebol Clube Sub-20, nesta quarta-feira, será fora de casa. Depois de perder dentro de casa para a equipe do Espigão, na abertura do campeonato Rondonien Sub-20, a equipe do Guaporé Futebol Clube, que representa aqui o município de Rolim de Moura, vai até Ariquemes, com o intuito de buscar sua reabilitação no campeonato contra o Real Ariquemes. O jogo acontece no estádio Gentil Valério Ariquemes, a partir das 15h30, com a arbitragem de Maicon Pessoa de Souza, enquanto que Joverton Wesley Lima e Davida Silva Oliveira serão os assistentes. O jogo, entre Real Ariquemes e Guaporé Futebol Clube de Rolim de Moura, terá transmissão ao vivo, pelo Face e pelo canal do YouTube, a partir das 15h30. O jogo, entre Real Ariquemes e Guaporé Futebol Clube de Rolim de Moura, terá transmissão ao vivo, pelo Face e pelo canal do YouTube, a partir 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 do YouTube.